A que ponto chega a agressividade das pessoas? Olha só essa história, pai e filho são agredidos depois de um acidente aqui em Curitiba. Ô Thaís Santana, o negócio é o seguinte, a infração de trânsito, pela informação que a gente tem, ela foi cometida pelos agressores, pelas pessoas que foram lá bater. Além de causar tudo isso, ainda quiseram briga. É, foram os errados da história, duplamente, né? Eles furaram ali a preferencial, acabaram batendo contra o veículo das vítimas, desceram para ver o que tinha acontecido, se tinha amassado muito o carro, pelo menos em princípio, era a ideia que dava para o motorista do outro carro que foi atingido. Mas não, já desceram, um deles já desceu com uma barra de ferro, já começou a atingir a lataria do veículo da vítima, bateu com várias barras de ferro aí e gritava ameaças de morte o tempo todo. Dá para ouvir, né? Vamos ouvir um pedacinho, só para ver o abuso e a barbaridade desses dois jovens. Vai, demônio! Você vai ver, ô... Vai ligado, joia, hein? Vai mexer com o... Vai voltar aqui! Vai voltar, vai peneirar essa casa, vai peneirar! Só para prender! Só para prender aí, que beleza, hein? As cenas são absurdas, né, Iva? Revoltam, revoltam. É o bad boy do chinelinho, olha lá. Ó, os bad boys do chinelinho, é isso aí, ó. E aí, o que é... E aí, Rivo, o que que acontece? Eles não só bateram ali com a barra de ferro no veículo, mas também foram violentos com o motorista e o passageiro do outro carro, do carro que foi atingido por eles. Eles deram socos, pontapés, eles não se fizeram de enrogado, não. Só que depois foram embora. A polícia foi acionada, mesmo com a placa do veículo em mãos e mesmo com as características do veículo, que era um uno, não conseguiram prender esses criminosos, eu diria, porque não são só infratores. Infratou se ele tivesse furado ali a preferencial, batido com o veículo, né, e depois arcado com as consequências. Infringiu a lei, mas ficou ali e se responsabilizou. Não foi o que aconteceu. Eles, além de infringirem a lei de trânsito, furaram a preferencial, bateram no veículo, não arcaram com os prejuízos, ainda arrebentaram o carro da vítima e bateram, inclusive, nas vítimas, tanto no motorista quanto no passageiro. Uma sucessão de erros e de situações que eles devem responder. Tomara que a polícia encontre características do veículo, placa e dos rapazes, está com a polícia. Agora é só encontrá-los.